Ele falou de um cara que todas as mulheres gostariam de ter Ele falou exatamente de um cara que todos os homens com certeza gostariam de ser E é exatamente esse cara que eu também tento ser Então O cara que pensa em você toda hora E como seguro se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Espanha aqui porque derrota seu espaço Está todo o tempo querendo te ver O herói esperado por toda mulher Você é um cara único Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E que depois do amor você se tem em seu tempo Te acariciar os cabelos Te falar de amor Te falar outras coisas Te causar de amor E que depois do amor Que amanhã você volta feliz E um sorriso me diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou um cara Eu sou um cara certo pra você Eu sou um cara certo pra você Eu te faz feliz E que te adora Eu sou um cara certo pra você 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 Eu sou um cara certo pra você